O Bitcoin está testando a casa dos 37.500 dólares pela segunda vez. Eu comentei para vocês nas análises mais recentes aqui do canal que essa é uma região que eu tenho bastante interesse em estar acumulando o Bitcoin. Eu vou comentar para vocês aqui então o que eu estou fazendo aqui agora, o que eu espero para o Bitcoin no curto prazo. A gente vai falar também sobre a SP500, que está em uma região de suporte aqui interessante, com alguns indicadores inclusive aqui bem otimistas. Mas vamos falar aqui também sobre o índice do dólar, pessoal. O que isso aqui está pegando, o que está fazendo uma bandeirinha de alta aqui. Eu vou comentar para vocês aqui então agora o que eu estou de olho no índice do dólar e o que vai fazer que realmente eu tomar atitudes drásticas em relação aqui ao Bitcoin. Eu vou comentar para vocês então aqui os indicadores de sentimento. Deixa eu passar para dar uma olhada no que está acontecendo. Também os indicadores do High Block Capital. Então, bora lá! Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, testando aqui a casa dos US$37.500 de novo. Será que a gente vai ter um fundo duplo para o Bitcoin aqui nessa região? Eu vou comentar para vocês aqui o que eu estou aqui olhando no curto prazo, o que a gente pode esperar então. Peço desculpas para vocês aí por não ter feito updates nos últimos dias, mas eu imaginava que não ia ter muita volatilidade, pessoal. E amanhã vai ser o grande dia. A gente tem a reunião lá da Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, o nosso chairman lá do Fed, o Jerome Powell, vai fazer o pronunciamento amanhã. E amanhã, pessoal, esperem. Amanhã vai ser o dia que a gente vai ter bastante volatilidade nos mercados. Então, o que não teve nos últimos dois, três dias de volatilidade vai ter no dia de amanhã. Então, estejam preparados aí. Vou comentar para vocês aqui agora o que a gente pode esperar, o que a gente pode fazer nessa situação aí agora, tá? Então, deixa o like se você gosta dos conteúdos do canal, muito importante mesmo. Participe também do grupo Telegram, porque quando eu não faço vídeo aqui no YouTube, eu estou postando sempre alguma coisa no Telegram, tá, pessoal? Inclusive, ontem, acho que eu podia comentar aqui isso para vocês, sobre aqui essa região dos R$57.500, que eu não botei muita fé nessa região aqui, tá? Então, inclusive, eu postei no canal de alertas por que o motivo disso. Então, participem no canal de alertas. Vou deixar os links todos aqui abaixo na descrição do vídeo. Tem o grupo também, que tem mais de 10 mil aqui, 300 membros. Também tem o Orca Sinais, para quem quiser aqui receber análise nossa aqui, que está eu, o Jonas Daniel, postando análise aqui para vocês. Então, participem do Orca Sinais, vale muito a pena, com certeza, tá bom, galera? Então, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Vamos começar aqui, então, vendo primeiro aqui no gráfico de 4 horas, tá, pessoal? Não quero lembrar tudo para vocês aqui, eu já passei no vídeo aqui, vários vídeos fazendo análises mais completas do Bitcoin. Eu aconselho você também a assistir outros vídeos aqui do canal, tá? Inclusive, o professor Edgar hoje soltou um vídeo bem interessante aí, tá? Aconselho vocês assistirem. Aqui, ele postou praticamente 10 horas atrás aqui hoje de manhã, tá? Então, tem as minhas análises aqui do DXY, tem análises aqui do Bitcoin mais de médio prazo. Então, dê uma olhadinha nos últimos vídeos do canal, vale muito a pena para você ficar por dentro aí do que está acontecendo, tá bom? Mas, falando do Bitcoin aqui, então, no diário, tá? Vamos puxar o diário aqui novamente, a gente perdeu nessa região importante, que eu já falei para vocês, nessa faixa aqui dos 39.600 dólares, perdemos, estamos aqui agora corrigindo, tá? Volume não, interessante que ainda, o Bitcoin está caindo, aquela queda, sabe, devagar, quero cair, mas não quero, sabe? Está uma queda pequena aqui, mas está numa região que é importante suporte agora, que é essa linha aqui de baixo do 4 horas, essa linha azul aqui de baixo, ó, que eu comentei para vocês que seria uma região interessante de a gente estar aqui acumulando o Bitcoin, né? Então, essa região é o que a gente bateu aqui ontem, né? Eu vi que a coisa ainda não estava muito bonita para o Bitcoin não, tá, pessoal? Então, não fiz a exposição quando eu gostaria de ter feito aqui no Bitcoin, né? Samente para vocês, tá? E à medida que o preço aqui foi subindo, eu vou também, fui me desfazendo aqui, porque a coisa não está muito interessante aí não, tá? Os criadores de sentimento pioraram bastante, eu vou comentar para vocês aí, então, sobre isso. Tá, pessoal? Então, o que está em jogo aqui agora é o Bitcoin, essa região aqui em 4 horas, tá? Nos 37.500, a gente pode ver que o Bitcoin bateu duas vezes nessa linha aqui agora, tá bom? Basicamente fazendo a tendência bem parecida com essa linha aqui azul, tá? Exatamente a mesma coisa que eu desenhei aqui, tá bom? Então, acho que vale a pena vocês ficarem de olho nessa linha aqui, que é importante. E tem essa linha aqui amarela embaixo aqui, vou até puxar o gráfico de área para a gente poder ver, tá? Vou puxar aqui, que é uma linha importante que eu considero também, tá, pessoal? Então, essa região próxima aqui agora, na minha opinião, essas regiões aqui, a região próxima dos, vou puxar aqui, essa região dos próximos de 35.000 dólares aqui, a gente tem que ficar de olho, tá? Porque pode ser assim, e isso pode ser a nova oportunidade para a gente, porque realmente R$37.500 para mim deixou um pouquinho desde já, eu estou achando que Bitcoin no curto prazo aqui não segura isso aqui não, tá, pessoal? Então, eu realmente aqui agora não estou fazendo grandes exposições nessa região, tá? Porque eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho o indicador de sentimento, o que a gente então aí pode esperar aqui agora no curto prazo. Então, no Bitcoin eu não vou repetir tudo aqui, tá, não? Porque eu fiz as últimas análises, eu aconselho você a assistir os últimos vídeos, vale muito a pena aí, tá? A análise técnica que eu fiz do Bitcoin aí, bem simples. O que é importante acompanhar também é essa cunhazinha, tá, pessoal? Isso aqui é a cunha importante, ó, que a gente tem que acompanhar. E essa região aqui, essa região próxima aqui dos 40 mil dólares aqui, 40 mil até os 40 mil 800, é importante acompanhar. Se a gente romper essa cunha aqui para cima, a coisa vai ficar interessante para o Bitcoin, tá? Mas tome cuidado, eu vou comentar para vocês aqui daqui a pouquinho, né, que nós temos níveis de liquidação aqui importantes nessas regiões, tá? Então, aqui até a faixa, essa faixa aqui, ó, de preço aqui, a gente pode ver aqui no High Block Capital, inclusive vou desenhar aqui para vocês, ó, a gente pode ver que tem um cluster aqui bem grande, ó, de liquidações, é que pool de liquidação bem grande para o Bitcoin nessa faixa aqui próxima aqui dos 40 mil dólares, tá, pessoal? Então, tome cuidado para o preço não vir aqui e acabar, no caso, liquidando essa galera que está em short, porque tem bastante aqui short nessa região, né, nessa região, tá, pessoal? O que é isso aqui? Eu tenho que fazer um vídeo, inclusive, específico do canal para explicar para vocês que algumas pessoas não entendem muito disso, né? Então, o que é isso? Quando você entra numa operação de short, você alavanca o seu capital e se o preço vai contra você, né, dependendo da quantidade de quanto você alavancou, por exemplo, 20 vezes, né, se você alavancou 20 vezes o seu capital, se o preço vai 5% contra você, você é liquidado, perde o dinheiro que tem nessa conta, tá? Então, esse pessoal aqui está alavancando o Bitcoin, shortando o Bitcoin, tá? Então, se o preço vier aqui nessa faixa aqui próxima aqui, ó, na região dos, aqui dos 39.600, até a região aqui próxima dos, é, até a região dos 40 mil dólares, pessoal, essa galera aqui vai ser liquidada, tá? E nesse momento a gente tem, para a Binance aqui no curto prazo, a gente tem um pool de liquidação interessante nessa região, mas também temos aqui, ó, nessa região, nessa faixa aqui dos 37 mil dólares aqui, a gente tem bastante aí liquidação também aqui agora no curto prazo, tá? Que na minha opinião, pessoal, o Bitcoin tem aí um espaço grande para pegar essas liquidações mais abaixo, tá? Eu vou comentar para vocês aqui agora, daqui a pouquinho, sobre indicadores de sentimento aqui do TRDR, tá? Olhando no curto prazo aqui também, é só para mostrar para vocês também que interessante, ó, a gente foi buscar exatamente aqui, ó, por isso que é importante vocês acompanharem esses indicadores aqui da Highblock, é, inclusive, pessoal, aqui na minha página, andrefaut.com, você pode acessar essa ferramenta aqui, você ganha um mês gratuito, tá? Se você assinar o plano de um ano. É uma ferramenta que tem um custo elevado, eu já tentei fazer um desconto com eles lá para vocês aí, não consegui esse desconto ainda, tá bom? Mas vou continuar tentando, porque a ferramenta é muito boa. E olha só que o Bitcoin vai pegar exatamente, ele vai bater nessas regiões de liquidação aqui, ó, para liquidar essa galera aqui, ó. Pegou a liquidez e daí ele faz a subida, pega a liquidez em cima. É basicamente como funciona o mercado, ele vai liquidando aí, né, fazendo o pessoal perder dinheiro, tá bom? Então, fiquem atentos nessas regiões 40 mil aqui, até essas regiões aqui para cima, pessoal, tá? Aqui tem até a região dos 41.600, a gente tem liquidação, mas aqui na BitMEX, no caso, mas aqui realmente na Binance é bem importante que a gente tenha volume maior na Binance, tá? Então, tome cuidado aqui para não botar stop muito apertado aqui, tá? Se você quiser continuar shortando o Bitcoin, porque a gente pode sim aí dar uma briscada nessas regiões de novo, tá bom? Não é... no Bitcoin não é... Inclusive amanhã, como vai ter muita volatilidade, a gente pode fazer esses bumps aqui, bumps and dumps para o Bitcoin, como a gente viu nas últimas reuniões aí do FED, tá bom? Então, você pode inclusive olhar o gráfico, como é que foi na última reunião ali, que a gente... A gente está acompanhando ao vivo aqui, na verdade, no canal, tá? Então, a gente vai ter muita volatilidade amanhã, então, para mim, o Bitcoin pode sim aqui testar e buscar a região aqui próximo dos 40 mil dólares, depois cair de novo aqui para os 37, amanhã vai ser uma loucura total e eu aconselho você não ficar aí também, né? Com a mão muito grande aí, alavancando, pessoal, porque amanhã vai ser um dia bem complicado os mercados, tá? E eu, honestamente, amanhã vou estar observando, não vou ficar aqui operando, né, futuros, enfim, tá? Vou realmente observar, pessoal, tá bom? Vamos olhar aqui, então, o indicador de sentimento para o Bitcoin, então, antes de continuar, pessoal, aqui é só, a gente acabou, né? Já corrigindo para o Bitcoin aqui, aí, pasme, né? O Bitcoin, o nosso long-short ratio aqui continua subindo, ou seja, tem mais pessoas aqui acreditando que o Bitcoin vai, a partir daqui, ter um suporte, tá? Então, a gente está vendo aqui o long-short ratio subindo, né? Junto com o open interest subindo, tá? Esse aqui é a receita do desastre. Apesar de a gente ter aqui bons níveis de liquidação nessa região aqui, a gente pode ver o long-short ratio subindo, né? Com aqui o nosso open interest subindo também, tá? Isso aqui gera mais liquidez aí abaixo, né? Mais níveis de liquidação abaixo para o Bitcoin, que faz o preço ir lá buscar e liquidar essa galera aí, estopar e liquidar eles, tá, pessoal? Então, apesar aí desse nível de liquidação, tá? Não estou botando muita fé aqui para o Bitcoin. A gente teve boas liquidações aqui, vendas aqui a mercado nessa região, mas acredito que a gente tem um espaço aí grande para o Bitcoin buscar regiões mais abaixo, tá bom, pessoal? Então, vai ser... Entre hoje e amanhã vai ser um pouquinho complicado aí, tá? Eu acredito que vai ser bem volátil amanhã. O dia de amanhã vai ser bem complicado, tá, pessoal? Infelizmente, eu não vou conseguir fazer a live. Eu acredito que não vou conseguir fazer a live amanhã para vocês aí durante a reunião do... do FONC aqui, né, do Federal Reserve, porque eu vou estar participando de um evento aqui em Porto Alegre. Aliás, quem estiver em Porto Alegre e que for participar também, eu vou estar participando aqui do South Summit Brasil aqui, tá? Vou estar só como participante mesmo, tá, pessoal? Então, eu vou participar aqui que realmente tem muita gente que vai estar falando aqui sobre blockchain, então eu vou participar desse evento aqui, vai ser bem bacana. Quem estiver em Porto Alegre aí, dá um toque que a gente se vê lá, né? Vai ser legal. Então, começa aqui, ó, das 9 da manhã até as 6 da tarde, na quarta-feira, e depois tem dia na quinta e na sexta, né? Então, eu vou estar por lá. Quem estiver lá, dá um toque. Então, por isso, eu não vou conseguir fazer a live aí, né, da Federal Reserve, mas provavelmente eu vou fazer um update para vocês lá. Inclusive, eu vou levar o celular, então eu vou fazer um update para vocês do mercado quando eu estiver lá, tá? Vou estar de olho, com certeza, nessa reunião do FED amanhã, tá bom, pessoal? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a... Vou falar um pouquinho, então, aqui sobre a SP500, o índice do dólar aqui, que a gente pode esperar, porque isso assim, pessoal, que importante, ó. A SP500, a gente está aqui dentro dessa cunha que eu comentei para vocês, tá? Que é o cenário que eu estou mais acreditando para a SP500 até então, tá, galera? Então, aqui no gráfico semanal, ó, a gente tem que acompanhar essa linha de tendência aqui agora para a gente não perder. Na verdade, para mim, o mais importante é essa linha aqui de baixo, ó, tá? Essa linha amarela aqui de baixo, que a gente tem aqui suportes e resistências lá de trás, ó, tá? Então, aqui, ó, suporte, depois virou resistência, resistência, depois suporte de novo, né? A gente rompeu para cima aqui. Agora, essa linha é importante que ela vire em suporte de novo aqui para a SP500, tá bom? Então, essa região aqui, a região dos 33.900 aqui, esse nível aqui, na verdade, para a SP500, ó, é a região que eu estou de olho aqui, até desenhar uma linha azul para acompanhar, tá? É a região que eu não gostaria de ver a SP500 perdendo, tá bom, galera? Porque se a gente perder isso aqui, a coisa vai ficar complicada, a gente pode começar a ver, assim, uma tendência forte de baixo aí, baixa para a SP500, que levaria o Bitcoin também aí a corrigir bastante, com certeza, tá bom? E para mim, para poder identificar se isso aqui vai acontecer, galera, o que a gente tem que ficar de olho aqui é no índice do dólar, que eu, inclusive, fiz uma análise aí, né? Expliquei para vocês como funciona o índice do dólar, né? E a gente está aqui entre dois aqui, uma região, duas regiões importantes, tá? Eu mencionei para vocês essas regiões aqui, se não me engano, foi até nesse vídeo aqui no canal, foi DXY aqui, BTC, tá? Nesse vídeo aqui no canal eu fiz essa, mostrei para vocês exatamente o que eu estou de olho. Vamos puxar aqui o semanal para mostrar aqui, ó, essa região amarela aqui é a região de 618, tá? Dessa retação Fibonacci, então puxar aqui de novo, ó, topo fundo, essa região aqui de 618 está aqui nessa linha amarela, tá? Então, como você sabe muito bem, é uma região que a gente tem que ficar de olho, porque se o índice do dólar perder essa região, a coisa vai ser bullish aí para os mercados, Então, se a gente perder a região aqui do 101.9, ó, começar a despencar aqui o índice do dólar, a gente pode sim ter, né, um cenário de uma continuação desse bull market aí, né? A gente tem um bull market para o Bitcoin, na verdade, né? Se a gente romper essa linha amarela aqui em cima, que é a região aqui, ó, próxima aqui do 103.9, ó, que são esses fundos aqui, topos e fundos anteriores aqui, ó, pessoal, na minha opinião, eu acho que não vai ter jeito mesmo para o mercado, tá? Se a gente conseguir, se o índice do dólar romper essa região aqui do 103.9, tá? Até puxar aqui essa bandeirinha que a gente está acompanhando aqui agora, ó, a coisa vai ficar bem dramática aí, deixa eu puxar para 4 horas aqui, melhor de ver um pouquinho, daí a coisa vai ficar bem dramática se a gente acabar rompendo essa bandeira para cima aqui, tá, pessoal? Acima dessa região aqui, tá? Então, a gente bateu exatamente aqui, ó, o índice do dólar bateu exatamente nessa linha laranja que eu desenhei, tá? Então, isso aqui eu desenhei muito mais tempo aqui, praticamente quase uma semana antes do preço do ativo chegar aqui nessa região, tá? Então, agora a gente teve essa resistência, mas estão formando essa bandeirinha aqui que é um padrão de continuação de alta, tá bom? Então, isso aqui que está botando no meio do mercado, para mim aqui, pessoal, acho que vai ser bem complicado se a gente romper isso aqui para cima, tá? Então, acompanhe a região de 103.9. Se o índice do dólar romper essa região, manter o suporte, eu acredito que vai ficar bem complicado aí para SP500 aí, tá bom? E para os mercados e também para o Bitcoin, né? Lembrando também aqui para vocês o motivo de tudo isso aqui acontecer, né? Que amanhã a gente vai ter a questão sobre o pronunciamento sobre o aumento da taxa de juros, tá? Que, na minha opinião, o mercado já está precificando bastante isso aqui, tá? Se vocês acompanharem esse gráfico aqui, ó, do Effective Federal Funds Rate aqui, que tem esse gráfico aqui do Fred, né? Ele mostrando aqui, ó, esse gráfico do Fred mostra, na verdade, o seguinte, ó, a gente tem aqui, na verdade, são dois gráficos, né? Esse aqui, o azul, é o gráfico do Fred, né? Que é a taxa de juros aí do Banco Central aí nos Estados Unidos, né? E aqui, no caso, essa linha laranja, ela aqui é os títulos do governo de dois anos, tá? O rendimento dos títulos do governo de dois anos, que prediz aqui muito bem como pode ser aí a taxa de juros. Olha como vocês podem ver aqui como isso aqui, ele tem uma assertividade muito grande, né? Quando o rendimento dos títulos do governo de dois anos dos Estados Unidos lá acaba subindo, ó, a gente tem a taxa de juros subindo também, tá? Então, aqui a gente pode ver, ó, que os rendimentos aqui subiram muito. Essa linha laranja subiu muito forte, ó. E aqui ainda a taxa de juros aqui oficial, né? Do Fed, que acabou não subindo ainda, mas já tá praticamente aqui nessa região mostrando que a taxa amanhã vai ser, na minha opinião, pode ser bem elevada mesmo, tá? Então, acredito que o Federal Reserve pode sim aumentar aí cerca de 0,5%, pelo menos na taxa de juros, tá? Aqui o mercado já tá precificando, mas pode ser que a gente pode ter essa surpresa amanhã, tá, pessoal? Então, não tem como a gente adivinhar o futuro que vai acontecer, tá? O mercado aí tá bem, no caso, averso a risco nesse momento, tá? Então, tome cuidado com a exposição de vocês, se vocês tiverem muito expostos no mercado. Eu acho que vale a pena aí ter, né, fazer algo que tenha sentido, não tá 100% vendido, mas não tá 100% comprado, tá? Acho que tem que balancear aí pra você ficar um pouco mais tranquilo e poder dormir à noite, porque amanhã vai ser com certeza aí um dia complicado, tá? Muito volátil e eu vou estar com certeza aí participando. Se não der, participar ao vivo aqui no YouTube, pessoal, vou estar aqui no canal do Telegram, vou abrir um chat ao vivo, ali a gente fala, tá, durante o pronunciamento aí do Federal Reserve aí, tá bom? Então, galera, basicamente é isso, participe aí dos grupos, tá? E a gente vai, vou trazendo vocês à medida do possível aqui no Telegram, mas na minha opinião, o Bitcoin tem aí um espaço maior ainda pra buscar regiões mais abaixo, a gente pode acompanhar, inclusive, o suporte dessa linha aqui de tendência, dessa cunha aqui embaixo, tá, pessoal? Se a gente bater aqui nessas regiões mais abaixo, sim, a gente pode se posicionar mais com o Bitcoin, na minha opinião, tá? Enquanto a gente não perder essa linha, essas duas linhas aqui, na verdade, essa linha amarela, eu acredito que a gente tá ainda seguro pro Bitcoin, na minha opinião. Tá bom, galera? Obviamente, tem que esperar também o volume entrar aqui, tá? Pra gente poder entrar aqui mais posicionado, eu gostaria de ver mais volume entrando com o Bitcoin, que ainda não aconteceu. Eu vim falando pra vocês aí sobre isso nos últimos vídeos. Beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. a gente se vê, então, aí na próxima. Deixa aquele like e até a próxima análise. Um abraço!